Jogadores com menos de 18 anos não podem assinar um vinco com mais de 3 temporadas, né, então vai dos seus 16 até os 19 ou 20 anos, né, às vezes ele já vai completar 17, não sei, acredito eu que o primeiro contrato dele já foi quando ele acabou de completar, né, seus 16 anos de idade. Então já possui também várias convocações para a seleção brasileira de base, foi convocado recentemente, então 16 anos de idade, apenas 2008, né, o cara nasceu muito novo mesmo, e é um zagueiro que já jogou inclusive contra o Santos aqui, ó, foi a estreia dele no último dia 18 de setembro no Campeonato Brasileiro Sub-20, uma partida então pelo Cruzeiro nessa ocasião. Vinha fazendo uma ótima participação no time Sub-17 e já subiu, né, para o time Sub-20 com 16 anos, hoje ele é um dos jogadores mais jovens do Cruzeiro na competição, 16 anos de idade e tem muito potencial. Igual eu falei para vocês, já foi convocado várias vezes, né, para a seleção brasileira de futebol, ó, aqui, ó, está até o Instagram dele também direto, ele é convocado para a seleção brasileira, então tem muito potencial, é para ficar de olho nele também, mas um dos ótimos zagueiros, né, que o Cruzeiro tem no seu elenco, então dá para ficar de olho bastante no Cruzeiro na base nos próximos meses, porque deve aparecer proposta e espero, né, que alguns desses possam ter um espaço, não agora, não quero que ele joga Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro precisando de ganhar pontos e tudo mais, não. Então, ano que vem tem aí 12 rodadas do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro testar vários jogadores, não sei se o Vitor Hugo, né, com 16 anos de idade, mas certamente ali o Pedrão, por exemplo, pode ser uma alternativa, o Everton, por que não, o Juan Santos já deixou o clube, mas enfim, essas opções aqui para a zaga, tem várias opções interessantíssimas, né, para a próxima temporada, tanto para renderem esportivamente e uma grande venda, né, para o Cruzeiro no médio prazo. Valeu demais também o portal Crias da Toca, que tem um trabalho muito interessante, né, o melhor das categorias de base do Cruzeiro, beleza? Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês da Esportiva VIP, antes de falar de mais um jogador, que eu quero destacar esse próximo jogo, né, no Brasileirão, para o Cruzeiro vencer o Vasco, pagando aqui 1.79, e para o Cruzeiro vencer também a equipe do Libertá, né, você pode vir aqui também em Taça Sul-Americana, para o Cruzeiro vencer, pagando 1.56, excelente cotação. Então, se o Cruzeiro vencer aí, ó, seus próximos dois jogos, vão apostar aqui 10 reais, voltando 27. Pô, cotação interessante, né, pode ser que acabe acontecendo, vou apostar aqui, ó, já está feito, para você começar bem simples, o link sempre fica aqui embaixo na descrição dos vídeos, tá? Então você vem aqui, ó, descrição, está aqui sempre o link embaixo na descrição do vídeo, a partir de R$1,00 e você ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, então depositou 100, vai ter 200 e assim por diante, beleza? Vamos falar aqui também de mais um jogador, né, assinando com o Cruzeiro, que é o meia André Balbino, né, então está aqui a informação dele, assinou seu primeiro contrato também profissional com a Raposa, jogador que tem um potencial muito interessante também, está no Cruzeiro há muito tempo, né, assim como o Vitor Hugo foi o primeiro time profissional, vamos colocar assim, que ele tem tido trabalhos recentes, então uma fase muito interessante também do meio campista na equipe inferior, né, mas é mesmo assim, um potencial bem interessante. Eu não consegui ver se ele tem passagens ainda pela seleção ou não, mas de qualquer forma vai ser, né, bem em breve mesmo, formocado. O seu empresário também, vale destacar, é o André Cury, que na minha opinião é hoje, né, o melhor agente do futebol brasileiro no geral, tem bons trâmites aí com quase todo mundo, né, dos times brasileiros e também do futebol do exterior, então é muito bem agenciado, então para aparecer uma proposta aqui do Borussia Dortmund da vida, não custa nada, né, vamos ficar de olho nessa história, mais um também assinando aí com o Cruzeiro e faz diferença nessa questão do empresário, beleza? O André aqui então, que nessa temporada, jogando aí pelo Cruzeiro, no time sub-17, 16 jogos, 7 gols marcados, até jogou também, a estreia dele, assim como o Vitor Hugo, né, foi contra o Santos no Campeonato Brasileiro Sub-20, jogou 72 minutos, não está mostrando aqui, né, não sei porquê, mas já fez a sua estreia no time sub-20, está no Cruzeiro desde 2022, na equipe sub-15, né, e sem dúvidas, cara, quando fala assim nessa questão de base, o Ronaldo fez a base do Cruzeiro se transformar, é óbvio, antes disso o Cruzeiro já revelava bons jogadores, sempre foi assim, tá, mas era muito desorganizado, o Cruzeiro tinha sub-15, 16, 17, 18, 20, tinha jogador de 22 anos no time sub-20, hoje é sub-15, sub-17 e sub-20, só, e a maioria dos jogadores sub-20 do Cruzeiro é isso, 17, 16, quando o jogador já tem 20 anos, já está basicamente pronto para jogar no time profissional, o que está certíssimo, né, reformulou totalmente a categoria de base, falta ainda pequenos detalhes, na minha opinião, para o Cruzeiro formar, né, vários jogadores e serem aproveitados na equipe de cima, e quem sabe chegar próximo de um Palmeiras, né, de revelar bons atletas, o que é o perfeito, né, contrata jogadores fortes dentro de campo, briga pelos títulos e ainda assim tem uma base forte, vai surgir um Estevão, um Vitor Roque da vida, que vai ser totalmente fora da curva, né, e ajudar no time de cima, e ainda assim ser vendido por seus 150, 250 milhões de reais no médio e longo prazo, então mais um aqui, o André, com ótimas participações, né, um meio ofensivo nessa temporada, apenas 17 anos. E para terminar, quero falar aqui de dois outros jogadores que começaram, né, a ter espaço, principalmente aqui nesse último jogo contra o Cuiabá e na Sul-Americana, né, então eu quero falar sobre o Jonathan Jesus, que é uma opção também excelente, excelente, jogou aí contra o Cuiabá, que saiu, né, é claro, eu estou gravando esse vídeo antes do jogo, também da semifinal deles, né, na volta contra o Lunus, mas acredito que vai ser o adversário do Cruzeiro, até porque eles decidem em casa e vem de uma fase bem legal também, o Independiente Medellín, né. Não consegui verificar aqui o valor de mercado dele, acredito eu que próximo de 8 a 12 milhões de reais, talvez próximo disso, acho que poderia ser sim uma boa opção, ponta direita e sem travante. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no nosso canal, todos os dias, né, eu posto aqui pelo menos dois vídeos para vocês, o primeiro por volta aí das 9h30 da manhã, e o segundo às 5h da tarde, então se você não quer perder nada, deixe seu like, se inscreva aqui, com certeza nos ajuda bastante, e sugestões, né, de vídeos como esse que eu estou trazendo aqui para vocês. Mais um aqui também é o Kenny Aroyo, ele que tem 18 anos de idade, é equatoriano, na Sul-Americana ele jogou só duas partidas, porém, é tratado como a nova joia do Independiente Del Valle, eu até vou abrir aqui para vocês, ó, o site, o Sofá Score, que eu acho que lá eles mostram o valor dele, por exemplo, de mercado, tem só 18 anos de idade, deixa eu ver se eles dão alguma ideia de valor aqui, aqui ainda está só 630 mil euros, né, menos de 5 milhões de reais, mas eu tenho certeza que hoje ele vale muito mais do que isso, até porque, vale lembrar, Independiente Del Valle, tinha aquele outro jogador, que é o Kendri Paz, acho que é isso, né, o nome dele, que jogou inclusive junto com o Lautaro Dias, tá, o próprio Kenney que também já estava na base, deixa eu ver se eu acho o outro aqui, que foi vendido com um valor absurdo, né, para o Chelsea, não sei se é isso aqui, é isso, até acertei o nome dele, 17 anos de idade, vai completar 18 e vai para o Chelsea, é um time que deu muito trabalho, viu, ainda bem que eles caíram para o Boca Juniors também, porque os dois, né, daria muito trabalho, foi vendido para o Chelsea por 20 milhões de euros, né, então tipo 120 milhões de reais, isso já tem um ano, e aí ele vem se destacando bastante, né, já marcou aqui só como profissional, no total 12 gols, pela equipe do Independiente Del Valle, isso porque ele foi comprado ainda no time sub-20, né, então é um cara com um potencial absurdo, vai completar 18 anos só em maio do ano que vem, né, então ainda vai jogar muita bola com a camisa do clube equatoriano. Então assim, quem sabe o Ken Aroyo pode ser uma nova promessa dessa, né, se ele manter esses números que ele tem tido aqui, nos últimos jogos, e com base até mesmo no Kendri Paz aqui, que já saiu para um valor absurdo, eu não ficaria surpreso se o Independiente Del Valle pedisse 15 milhões de euros nele, 10 e tal. Ainda está no começo, quem sabe o Cruzeiro não possa ir atrás, lembrando que ele joga também de beirada, tá, ponta esquerda e meia ofensivo, está aqui nos últimos jogos que ele começou a ser titular, né, então tem aqui no total, as últimas 5 partidas, todas como titular, marcou um gol aqui inclusive, dá para ver aqui que antes ele sempre entrava, né, no finalzinho e tal, mas agora jogando com mais frequência como titular, participou então 2 jogos na Sul-Americana, os 2 contra o Boca Juniors, e 5 na Libertadores, ou seja, na fase de grupos também, sempre jogando com frequência. Se você quiser apostar aqui nos próximos jogos, te recomendo conhecer a Esportiva, que eu até fiz umas apostas aqui, ó, para os jogos agora desse meio de semana, na Copa da Inglaterra. Para o Arsenal vencer o Bolton, dentro de casa, pagando 1.12, e também para o Liverpool vencer, né, no caso aqui o West Ham, pagando 1.09, já finalizei aqui minha aposta, 100 reais para votar 122, uma cotação aqui mais baixa. Se você quiser apostar nos jogos do Cruzeiro na Sul-Americana, só você vir aqui, ó, clubes internacionais, tá, na Sul-Americana, tô apostando, tô vendo aqui antes desse jogo contra o Independiente Medellín, então, quem sabe, né, vou colocar aqui para o Independiente Medellín vencer, e o Cruzeiro também, eu acho que o Racing leva também, todo mundo dentro de casa. E, ó, você pode começar a apostar com valor baixo, 3,50, por exemplo, para voltar a 25. Já finalizei minha aposta, se você quiser começar, o link da Esportiva está aqui embaixo, na descrição, beleza? Vamos falar aqui de mais um, vamos pular aqui, vamos lá, que é o Gaston Martirena, ele, que eu já falei dele aqui no canal e tal, tem sido titular pelo Racing, só não foi titular aqui, porque estava poupando para os jogos, contra o Boca e contra o Atlético Paranaense, pode, inclusive, avançar, se vencer por mais de dois gols, né, ou nos pênaltis, o furacão. 24 partidas no ano, dois gols e quatro passes, está avaliado hoje, em algo próximo dos 10 a 15 milhões de reais, até porque só tem 24 anos, eu acho que seria uma baita opção, para ser um reserva do Willian, porque e se o Willian é convocado com mais frequência, perde algumas datas Fifas, o Cruzeiro com ele, ou se ele tem um problema físico, espero que não, mas poderia ser uma boa opção, lembrando que ele já foi especulado no Flamengo, então, é um atleta que está no radar dos times brasileiros, e eu já venho falando dele há muito tempo, vale lembrar então, que ele foi contratado por, basicamente, dois milhões de euros, e a informação é, de que ele pediria, algo próximo de 5 milhões de euros, 27 milhões de reais, eu acho um pouco salgado, mas quem sabe, não possa sair por 20, ou 18, não sei, porque aí, eu acho um valor um pouco mais plausível, tá, do Racing, também tem vários outros jogadores, que eu acho interessante, um desse aqui, também é o Roger Martínez, ele que é colombiano, seria uma opção, de ponta esquerda, e para jogar também, como falso 9, me lembra a característica de jogo, do Lautaro Dias, então ele já é mais veterano, tem 30 anos de idade, avaliado em 9 milhões e meio de reais, na sua americana, tem 8 jogos, 3 gols marcados, pelo Racing até aqui, na temporada também, com um bom número, 30 partidas, 10 gols até então, no ano passado também, 15 partidas e 4 gols, como o Racing perdeu, por exemplo, o Matias Rojas, que foi para o Corinthians, agora está no Inter Miami, ele acabou assumindo, né, essa titularidade, e jogando com uma frequência, bem bacana mesmo, tem contratos,